E aí, meu pequenininho, tá preparado? Sentou bem pertinho da TV pra você ouvir e receber a beijoca do Tiúlio? Ó, o Sheik tá aqui, né, Sheik? Tá aqui meu cavalinho Romeu, prontos pra, com aquele carinho, ler seu e-mail e sua cartinha. E a primeira vem assim, ó. Calma, eu vou ler. Boa tarde, Tiúlio. Segue em anexo a foto tirada na igreja quadrangular em 19 de agosto. Lembrança da Aline, da Alice e da Angélica. Que Deus abençoe grandemente esse ministério. Abraços, Ana Cristina e Alexandre. Eu conheci essa família linda que tem trigêmeas, na verdade, quadrigêmeas, né? Elas me contaram que uma irmãzinha foi pro céu e logo elas vão se encontrar quando Jesus voltar pra levar todos aqueles que convidaram ele pra morar no coração. E eu conheci essas bênçãos. Aline, Alice e Angélica. Três gêmeas, trigêmeas idênticas. Você quer conhecer? Tá curioso? Elas são lindas. Olha elas aí na telinha do Tiúlio e dos bonecos. Olha só. Que chuchus. Beijoca especial pra você, Aline. Alice e Angélica. Foi bom demais te conhecer. Conhecer vocês três. Em outra oportunidade, com certeza, a gente vai estar junto. Três beijocas, pra ninguém ficar com ciúme aí, combinado? Muito bom. Tem mais foto. Paz do Senhor, Tiúlio. Bom dia. Tem um bebezinho que se chama Daniel. Quatro meses. Ele é muito novinho. Mas assistimos juntos o seu programa. E ele fica muito atento aos bonecos e apresentações. Arrisca até pronunciar alguns sons. Agradecemos por ser uma bênção. Envie uma foto do Daniel. Abraços e Deus te abençoe. Vanessa Jardim. Vanessa, a gente recebe muito vídeo, muita cartinha e-mail de mães de bebês. Confirmando isso que você está falando. Que o bebezinho fica aí na frente da tela paralisado. E eu creio que eles estão recebendo, viu? Estão ouvindo a palavra de Deus. Vamos conhecer esse pitu-tucu do Daniel aí na telinha do Tiúlio. Olha só. Ei, Danielzico. Que legal. Beijoca especial pra você. Deus te abençoe. Pequeninho, você quer que eu mostre a sua foto aqui no programa? Então você tem que escrever. Tem que mandar a sua carta. Mande seu e-mail o tempo todo aqui na telinha. Passando esses endereços todos pra você participar. E eu te encontro aqui na próxima beijoca do Tiúlio. Vai lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.